Nós não vamos dançar, porque já não temos idade para isso, foi nosso presente. Boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos à 14ª edição dos Doços Conventuais de Amarante. Para nós é muito importante este evento, que há 14 anos já o realizamos, que mostramos o que há de bom na doçaria conventual de Amarante. E não só de Amarante, mas também, a nível do país, também temos, desde o Norte ao Sul, vários expositores. Cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara e agradecer também o espaço que nos é cedido para este evento. Agradecer também ao Sr. Padre José Manuel, dos Colóstos da Igreja de São Gonçalvo. Cumprimentar a pessoa do Sr. Presidente, os seus vereadores aqui presentes. O Sr. Presidente do Marco de Canavês da Associação Empresarial, Sr. Mário Flogueira. Todos os nossos associados, os convidados, agradecer a vossa presença. Como eu dizia no ano passado, é importante para nós, esta doça via conventual. O ano passado falava aqui que era importante a certificação do doce conventual. E nós este ano já estamos em condições de começar a dar início a esta certificação com o projeto que nós tivemos com a Associação do Município de Baixo de Tâmaga, em que está presente a Amarante, do Aion, o Mário Canavês. E é importante para nós a certificação do nosso produto. Nós já estamos em condições de iniciar este processo e agora cabe também aos nossos empresários, às nossas confeitarias, de podermos também dar início a esta que é tão importante a certificação. Agradecer a vossa vinda aqui hoje e defrutem bem esta doçaria conventual da Amarante. Obrigado. Agora, se me permitem, cumprimentá-los a todos. E, antes dos cumprimentos oficiais, um cumprimento muito especial. Aqueles que abrilhantaram este início de tarde, tanto a tocar como a dançar, nós, ao CCA, um cumprimento muito especial, pelo trabalho que têm vindo a desenvolver na área da formação. Nós ficamos ali, e eu acredito que os papás que estão aqui, que estavam com o coração cheio, ver esta criançada a dançar tão bem, de uma forma tão elegante. Para vós todas, muitos parabéns. Vocês são realmente umas artistas de mão cheia, não é? E, portanto, para elas um cumprimento muito especial. E, obviamente, para quem é aqui, a sonoridade do violino que nos caiu tão bem, na abertura deste evento, também para eles, muitos parabéns pela excelência do trabalho para a instituição, para o Centro Cultural de Amarante, obviamente, para quem é ministro e quem é o formador destas áreas, um cumprimento muito especial. E agora, se me permitem, e me permitem também se cumprimentar, o nosso Presidente da Associação Empresarial de Amarante, o meu bom amigo, o Sr. João Pedro, cumprimentar também, o Sr. Presidente da Associação Empresarial de Amarante, que hoje se juntou a nós, o atual e o anterior, que conheço já de longa data. Sejam bem-vindos à Amarante e muito obrigado pelo apoio que nos estão a dar, também estando aqui, marcante presença, aqui neste evento, cumprimentar, obviamente, as minhas colegas vereadoras e o meu colega vereador, que também aqui estão, Presidente Junta, enfim, nós estávamos à espera e por isso é que fizemos aqui um pequeno compasso de espera. Deve estar a juntar-se a nós, mas infelizmente, atrasou-se na viagem o Sr. Presidente da TPNP, o Dr. Luís Pedro Martins, mas não me posso deixar de o cumprimentar, quando chegares, está cumprimentado, obviamente, todos os representantes das entidades, o pessoal está aí, agora sim, como Presidente do CCA, e todas as mais entidades que aqui marcam presença, ao Colégio de São Gonçalo, está aqui, estava aqui a olhar para o Sr. Professor Rosa, e a todos os alunos que hoje vêm aqui, também, dar vida ao nosso São Gonçalo e às nossas receiras, muito obrigado por, mais uma vez, estarem connosco, aliás, é uma presença assídua em todos os eventos culturais que a Amarante vai desenvolvendo e, portanto, muito vos agradeço o facto de estarem aqui novamente e mais uma vez connosco, um cumprimento, obviamente, à comunicação social e, como não podia deixar de ser, a todas as nossas doceiras e doceiros que hoje aqui marcam presença, estamos a falar, como o Sr. Presidente teve aqui a oportunidade de dizer, mais de duas dúzias de expositores, 24 expositores que hoje aqui estão presentes connosco e o Sr. Presidente aqui já teve a oportunidade de dizer da importância deste tipo de sertane, mas mais que um sertane, a doçaria e a excelência da doçaria que se continua a fazer no nosso país. Amarante é um bom exemplo disso e nós, obviamente, ficamos muito orgulhosos com a qualidade e a excelência da nossa doçaria conventual e amarante, mas, obviamente, que o país todo é recheado da excelência naquilo que diz respeito a esta área e, por isso, é que nós, há 14 anos, como já foi aqui lembrado, vamos tendo sempre um representante de cada região. Temos o território coberto e nós podemos lembrar da riqueza daquilo que é estes produtos tão nossos, tão portugueses e que levam à delícia de muitos daqueles que nos visitam. Portugal é um país da excelência em termos de turismo e cada vez mais. E é o somatório de tudo isto que, efetivamente, faz com que eles cada vez voltem com mais vontade de nos visitar e têm a ver, obviamente, com a nossa gastronomia, a nossa excelência da gastronomia. E por isso é que é tão importante, eu dou os parabéns à Associação Empresarial por mais uma iniciativa, por mais uma vez, tentar valorizar um produto tão importante para a economia nacional, mas também, obviamente, para o turismo, que está tudo associado e eu sei que não é fácil, o Sr. Presidente luta com dificuldades, o país, quando foi ouço mergulhado aqui há uns anos com o problema económico, afetou a economia local, mas teimosamente tem conseguido sempre manter e persistir naquilo que é valorização do que interessa. e este é claramente um certame que interessa a continuar, a perpetuar e, portanto, que tenham uma vida longa quem se não lhe deseja. Da parte do município de Abarete, quero-vos, obviamente, também agradecer o vosso empenho a todos, aqueles também que nos visitem, que nos visitam e apreciem. Apreciem o programa que é um programa recheado com aquilo que é as nossas entidades locais que vão animar durante o fim de semana contemplem este espaço fantástico. Temos o nosso museu Amadeus Sousa Cardoso que também merece uma visita e, portanto, desfrutem durante este fim de semana que, no fundo, aqui é o ponto da parte de partida para muitas das iniciativas que irão acontecer dentro e em breve. Dentro e em breve temos também as nossas festas da cidade que é um momento alto de Amarante. Temos o Alique conhecido, obviamente, no mesmo fim de semana, mas, enfim, é mais outra atividade que irá fazer com que a Amarante tenha aqui centenas e centenas ou milhares e milhares de pessoas que nos irão visitar e nós, enquanto amarentinos, vamos fazer aquilo que sabemos fazer melhor. Atender e receber toda a gente com um grande sorriso, com muita simpatia e, obviamente, presenteado com a nossa bela gastronomia, o nosso néctar da excelência que é o nosso vinho verde e, obviamente, o resto da degustação daquilo que nós temos aqui para apresentar que é muito e muito bom. Muito obrigado a todos e até sempre. Pessoal, convidados todos para o Porto Verde. Muito doce. Jantar, por favor. Obrigado. Jantar, por favor.